Bom pessoal, nem todo mundo pode pescar uma, duas vezes por semana, muitas vezes não pode pescar uma vez por mês. Então, hoje eu vou fazer um vídeo para ajudar essas pessoas a não perder o dia da pescaria. Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri, você está no canal Pescola, atrás do canal de quem é viciado em pesca. A primeira coisa que você deve se preocupar é com o clima, porque quem pesca com isca artificial, se tiver muito vento, não vai dar para pescar. A gente sabe que fica inviável arremessar iscas com muito vento, a não ser que seja giga e tudo, mas a grande maioria das modalidades com isca artificial, o vento atrapalha demais. E além disso, com vento você não consegue navegar também. Então, para quem pesca de barranco é ruim, para quem pesca navegando é pior ainda. Então, vamos dar uma olhadinha sempre em vento. O que é importante a gente olhar? Vento, temperatura, se a gente conseguir saber temperatura de água, melhor ainda. Aí, onde procuro? Bom, eu coloquei aqui no Google para ver clima e aí tem um monte de opções. Eu não uso nenhuma dessas. Eu uso essa aqui, o Indy, Guru e para facilitar eu já coloco a cidade. Vocês podem ver que está escrito Bragança Paulista, porque é um lugar que eu verifico demais. Mas eu vou colocar aqui Santos e pode ser Brasil, né? Brasil. Vamos lá. Clicou, ele vai dar muitas informações. Aqui ele mostra em horários fracionados. O dia, você pode ver aqui em cima que você consegue ver qual é o dia. Então, hoje é dia 6, terça-feira, quarta-feira dia 7. Você olha. O que é importante verificar aqui? Primeiro, esses quadradinhos que você olha aqui, eles estão em nós. Ou seja, multiplicar por 2 em 1 km por hora, tá? Isso é para facilitar, porque é 1,8 alguma coisa, então a gente já multiplica por 2 para você ter uma, vamos dizer assim, uma base mais rápida para você entender. Então, a velocidade do vento hoje em Santos está em torno de 4, 5 nós. Você já pega aí de 8 a 10 km por hora e as rajadas também estão suaves aqui, de 5 a 6 nós, ou seja, de 10 a 12 km por hora. Amanhã já vai mudar. Já vai ter rajadas de 13 nós, ou seja, quase 22 km por hora, 12 nós, 20 km por hora. Então, você vai fazer essa conversão, eu falei 2, mas não é bem 2, é 1,8 alguma coisinha. E, bom, isso daqui é a primeira coisa que você deve olhar. A segunda coisa, a direção do vento. Isso aqui é muito importante, porque dependendo de como é a direção do vento, vai aumentar ou não ondas. E isso pode ou não atrapalhar, dependendo de onde você pesca. Mas isso é uma coisa bastante importante. Então, se começou a ventar muito, você está vendo que é um vento sul, você já fica preocupado. Você já não vai sair para fora, porque provavelmente você pode pegar um tempo ruim lá e aí você já se ferra. Mas e para a represa? A represa é a mesma coisa, gente. Tem represas, por exemplo, aquela do Tietê, eu acho que são de três irmãos lá, que pega Pereira Barreto, aquela região lá. Nossa, sobe ondas grandes ali. Eu já naveguei lá com ondas bem grandes e lá você tem que se preocupar também. Lá não é tanto sul. Você vai pegar, dependendo do tipo de vento que entra lá, ele encana na represa e aí sobe ondas gigantescas. Eu não lembro qual é o vento lá, mas quem está acostumado, é bom perguntar nas pousadas qual é o pior vento. O pessoal deve estar bem informado em relação a isso. Então, se você ver que vai ter um negócio mais ou menos assim, do jeito que eu estou passando aqui no mouse. Deixa eu até diminuir. Vou diminuir aqui a minha... Esse negócio preto aqui, isso daqui é nuvem, pessoal. Nebulosidade, isso aqui é nuvem. Esse negócio preto aqui que eu estou passando é nuvem, nebulosidade. Então, esse dia você está vendo que vai ter muita nebulosidade e aqui você tem que se preocupar, porque vai chover também, o vento vai estar forte. Então, é um dia para você não pescar. Esse dia no sábado, agora dia 10, vai estar ruim. Não vai estar legal para pescar. Olha isso aqui. Então, o domingo já melhora, segunda fica um pouquinho pior. Enfim, isso aqui te dá uma possibilidade de você não sair para perder o dia. Então, às vezes, não vale a pena você investir lá 600, 700 reais para sair com um guia, para sair com um... Sei lá, se arriscar à toa. Então, eu sempre me preocupo muito com relação ao clima. Você viu que eu dei uma clicada aqui nesse local e a previsão se expandiu. E agora, em vez de ser de 3 em 3 horas, é de hora em hora. Para o dia, isso funciona. Não é sempre que você consegue esse tipo de apresentação. E sim, você consegue ir mexendo e levar mais para o canto e você vai olhando os outros dias. Aqui, você tem vários tipos de previsão, inclusive com ondulação, período de vaga. Tem muita informação nesse site, mas eu nem vou entrar muito nesse quesito muito técnico, porque hoje é para dar uma noção básica do que você olhar antes de sair para pescar. Por exemplo, se eu fosse... Eu queria ter ido pescar hoje lá em Bragança Paulista, porque eu tinha monitorado tudo certinho para pescar hoje. Cheguei ontem de viagem, meio tarde, e em cima da hora eu não consegui um parceiro de pesca, então eu não fui pescar. Mas em Bragança Paulista, você vê que a previsão é bem diferente. Ela é mais simples. E o legal é que você consegue ver aonde é essa previsão. Por exemplo, Bragança Paulista, Rússolândia. Rússolândia é um lugar, é uma náutica que tem muito kitesurf, tem muito... Aquele pessoal que sai de esqui, sabe? Então, eles monitoram bastante isso, tanto é que provavelmente eles pagam. E com isso, você tem essa previsão que como eles pagam, eles têm esse ponto lá para você verificar se vale a pena. No caso deles, é bom que tenha vento. No nosso caso, é ruim que tenha vento. De qualquer forma, é um local que eu consulto antes de ir para Bragança Paulista. Hoje, não tinha quase vento, olha pessoal. Hoje estava ótimo. Amanhã já não dá para ir. Depois de amanhã já não dá para ir. Depois de amanhã já não dá para ir. Da sexta-feira não dá para ir. E assim, você vai monitorando. Talvez no domingo, dia 11, seja um dia bom. Eu não gosto de pescar os finais de semana, por conta da quantidade de jet ski, de barco na água. Mas, por conta do vento, vai ser um dia bom. Agora, por conta da temperatura, vai cair demais a temperatura. Olha aqui, 4 graus. 4 graus na madrugada. Então, não é um dia bom também. Então, tudo isso que você pode ver de graça, num site que te dá essa oportunidade, é uma coisa que você já pode fazer para evitar um dia ruim de pesca. Bom pessoal, nós vamos mudar para outra dica, mas aproveita para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos lá, vamos. Próxima dica. Quem pesca no mangue, no mar, maré é muito importante. Tem dois sites que eu olho. Um é um aplicativo que se chama aplicativo Marés e o outro é Tábua de Marés, que é esse site que vocês estão vendo aqui. Nesse site, você vê um monte de coisa além do clima, mas o clima eu prefiro olhar no Indiguru. Mas eles têm aqui também, eles vão mostrar isso, umidade, possibilidade de chuva, um monte de coisa, mas não é tão detalhado como no Indiguru. Então, eu prefiro o Indiguru para ver esse tipo de coisa. Mas aqui você vê pressão, como funcionaria a pressão, como é esperado que a pressão funcione hoje. Então, você vê a movimentação da pressão, a pressão influencia demais na pescaria de robalo. E aí tem um monte de outras informações muito importantes. Lógico, vai ter temperatura, aqui mostra a temperatura da água, eu acho legal isso. Porque olha, 18 graus, a água está mais gelada. Então, você tem que ter isso em mente. Bom, enfim, um monte de outras coisas sobre ondas. Esse é um site bem completinho, mas para esse tipo de coisa, eu prefiro dar uma olhadinha no Indiguru. O que eu gosto de olhar aqui? Eu gosto de olhar a pré-mar e a baixa mar. Por que isso? Porque isso me dá uma estratégia para a pescaria naquele dia. Então, como é que funciona essa estratégia? Não, eu vou pescar em tal lugar primeiro, porque é lugar onde é bom de vazante, onde é bom de enchente. Quem pesca robalo usa muito essas estratégias para poder pegar mais peixe. Agora, além disso, de montar essa estratégia, olha, vou começar em tal lugar, vou pescar em tal lugar. Tem lugares que funcionam melhor assim, assado. Mas, além disso, eu olho também, o que é uma coisa que para todo mundo eu acho que é importante, a amplitude da maré. Então, você vê aqui que a pré-mar está em 1.8 e a baixa mar, aqui às 9.26, está em 0.0. Ou seja, você tem uma amplitude de 1.8 metros. Mas nem sempre aqui é 0.0. Você vai ver que aqui já é 0.3. Cada lugar tem a sua amplitude de maré. Então, para alguns locais, a maré de 1.80 não é nada. Mas para outros, é gigantesca. Então, para Santos, já é uma maré que corre bastante. Os guias normalmente sabem montar uma estratégia para pescar em dias de maré mais alta ou de amplitude maior. Mas, na grande maioria dos locais, 1.80, quem conhece Santos, sabe que já entrou no mangue e com 1.20 já entra em mangue. Então, Santos, Guarujá, Bertioga, ali, aquela região de mangue, entrou no mangue, o peixe entra para o mangue. E aí você vai ter muito mais dificuldade para a captura. Tem locais que você consegue capturar que é bom quando entra no mangue. Tem locais que não. Então, você vai pescar com maré que corre muito, você tem que também tomar cuidado porque isso suja muito a água. Então, tem prós e contras aí. Maré é uma coisa muito importante. A maré também muito parada, também não funciona. Então, muitas vezes você espera o primeiro tranco de maré ou o finalzinho da maré para você capturar mais peixe. Cada local tem sua estratégia, porque a água, ela funciona com base na parte de baixo, né, do leito do rio, do mangue. Você tem locais que formam determinadas corredeiras, que é um bom local para emboscada e roubá-lo. É peixe de emboscada, ele gosta de ficar em locais que ele não precisa gastar muita energia, mas que o peixinho, vamos dizer assim, o camarãozinho vai passar e ele já vai ter mais facilidade para capturar. Então, dependendo do local onde você pesca, a maré cheia, a maré de vazante, ou a maré de enchente, ou a maré baixa, vai ajudar. Mas eu, particularmente, não gosto de maré acima, isso daqui, ó, acima de um, a pré-mar, acima de um metro e vinte, para mim, já é um dia que eu não gosto muito de pescar. Abaixo de zero, dois, zero, três, também não gosto. Então, é uma coisa minha particular, porque quando a maré baixa muito também, o que acontece? O peixe vai muito para o meio, ele abaixa muito também, ele sai das beiradas, dos locais de estrutura que a gente está acostumado, para entrar em locais de estrutura mais no meio do rio. Então, eu não gosto muito, mas cada um tem as suas opiniões e eu gostaria de ouvir a sua, para saber como você pesca em dias de grande amplitude de maré, em dias de maré muito baixa, em dias de maré muito parada, enfim. Qual é a sua preferência? Você que pesca roubalo. Qual é a sua preferência? Maré mais alta? Maré mais baixa? Se você pesca vazante, enchente? E se você pesca na costeira, o que você acha de maré mais forte, maré mais parada? Enfim, lógico, cada pescador tem seus gostos, mas deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Pessoal, antes de eu falar sobre o último site, eu vou falar uma coisa que é muito importante para você ter uma pescaria mais tranquila. Primeiro, verificar toda a sua tralha um dia ou dois dias antes, verificar as iscas, já deixar tudo certinho, verificar as carretilhas, verificar nó, já selecionar as varas que vão, óculos, licença de pesca, muitos locais eles pedem licença de pesca. Então, tudo isso é muito importante fazer a pré-pescaria, porque tudo isso que eu estou falando é uma pré-pescaria. Você acompanhar o clima, o tempo, você verificar a maré, tudo isso é uma pré-pescaria. E você não vai deixar para a última hora olhar se aquela varinha está com um passador que está sem a cerâmica e está comendo linha, então você não pode levar aquela vara. Então já verifica todos os passadores, verifica a linha, verifica se o equipamento está limpo, está com a frição certa, verifica as iscas, garateia de isca. Essas coisas todas fazem com que a pescaria seja muito mais legal no dia, porque você vai lembrar onde estão todos os equipamentos, iscas, a carteirinha de pesca, os alicates, enfim, tudo. E vai te poupar tempo e os nós também vão estar todos novos, quer dizer, você vai chegar, vai pescar. Lógico, se precisar eventualmente fazer um nó ou fazer alguma coisa, acontece no meio da pescaria, mas não é porque você foi relaxado, é porque aconteceu. Acontece, acontece perder isca, acontece romper uma linha, acontece. Mas, bom, então vamos agora ao próximo site, que eu acho muito importante, que é o nosso site, o Pescolatras. Lógico que eu ia falar do Pescolatras, porque aqui eu tenho muita dica, mas muita dica. Eu tenho playlist de nós, eu tenho playlist de um monte de coisa, gente. Vou pôr aqui nas playlists, as top iscas, linhas do quibo, teste de nós, várias de pesca. Tem uma playlist específica da carretilha Aurora Air, tem uma playlist só de shorts, tem o playlist de pescarias. Então, você tem playlist aqui de teste da Cissan Ultramag, da Mansour, enfim. Eu tenho várias playlists que vão concentrar o conhecimento naquele tipo de assunto que você está procurando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui o que você achou desse vídeo. Se achou que eu esqueci alguma coisa, deixa aí. Se você achou que eu falei alguma bobagem, também deixa. Bom, tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, pessoal.